As imagens do circuito de segurança do hospital mostram que era 4h20 da tarde do dia 10 de maio, quando o carro estaciona na porta do pronto-socorro. O suspeito desce sem camisa e vestindo apenas uma bermuda. Ele vai até a recepção, volta e abre a porta traseira do veículo, onde Marcela estava deitada. Um enfermeiro aparece e os dois carregam a vítima nos braços para dentro do hospital. Marcela ficou 10 dias internada na UTI da unidade. Em coma, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a delegada responsável pelas investigações, a polícia não tem dúvidas de que a morte foi causada por violência doméstica. Os elementos principais que nós temos nesse inquérito é justamente os laudos técnicos, tanto o relatório médico do hospital particular que nós temos aqui, como do perito médico legista, que informou, detalhou essas lesões, vários traumas na cabeça, vários traumas pelo corpo, falamos de fraturas de clavícula e de costelas, vários hematomas em braços, pernas, inclusive pescoço remetendo até a esganadura, segundo o próprio médico legista. E essa informação foi imprescindível para nós afirmarmos que é incompatível com uma queda de própria altura. Para a equipe do hospital, o marido da vítima, o nutricionista e fisiculturista Igor Galvão, disse que a mulher tinha caído no chão quando limpava a casa, versão que não convenceu a polícia. Uma semana depois de Marcela dar entrada no hospital, Igor teve a prisão preventiva decretada pela justiça e está preso desde então. O inquérito foi finalizado e enviado para o Ministério Público. De acordo com o depoimento de testemunhas que estiveram na casa no mesmo dia, a agressão teria acontecido entre duas e quatro horas da tarde. Por volta de duas horas, ele recebeu um casal de atletas que ele fazia a avaliação e ela estava, segundo eles, havia um clima de animosidade, que eles não podem informar o que era, mas que ela estava intacta, até o presente momento não havia ocorrido agressões físicas. Marcela e Igor eram casados com uma filha de cinco anos. O corpo da vítima foi levado para Brasília, onde a família dela mora, para ser velado e sepultado. O casal morava em Aparecida de Goiânia há menos de um ano, depois que Igor conseguiu emprego em um hospital da capital. O nutricionista era conhecido no meio esportivo por disputar competições de fisiculturismo. Ele já tinha passagens pela polícia por crimes como tráfico de anabolizantes, agressão e por violência doméstica, inclusive contra a ex-mulher, que teria sido agredida pelo marido há três anos. Nós temos elementos suficientes, inclusive ocorrência registrada pela própria Marcela, medida protetiva de urgência, e temos aí testemunhas que informaram que ela sempre estava agredida, às vezes sem um dente, às vezes com o olho roxo, às vezes com os braços sacudidos. Muitas vezes ele a tratava muito mal, próximo a essas testemunhas, com ofensas, com menosprezando, humilhando. Então tudo leva a crer que ele era contumaz na prática de violência doméstica contra essa vítima.